Não dá, cara. Eu não vou pagar na Clefable, cara. Sério mesmo? Dá uma trumpzinha mesmo. Na humildade, eu não vou pagar na Clefable, não. Cara, eu vou tentar jogar de Scyther top mesmo. Eu ia pegar o Scissor top, tá ligado? Mas pra ver se é um videozinho gostoso lá pro YouTube, mano. Eu vou pegar um Scyther top. Eu não quero fazer. Boa sorte aí. Pra ver se eu fico estacado aqui logo, mano. Porque essa parte eu tô jogando jungle, tá tipo a maior tristeza do mundo. Mano, vocês são chatos ou vocês são chatos? Eu acho que no Crise ele tá fazendo, mano. Ô, pai amado. Salve, salve. O cara tá parado na base. Ele não vai pontuar nem pontua. Eu vou roubar e cair fora, é isso. Samba Y talvez eu pague, tá ligado? E talvez nem um Samba Y eu pague, né? E eu não consegui estacar por causa que eu fiquei pontuando, cara. Ai... Mano, o cara não sabe jogar de Snorlax, tá? Esse Snorlax não sabe jogar, tá? Ele é a verdade, é a verdade. Esse Snorlax não sabe jogar. Antes de subir a mágica do Gema, pode esquecer que eles vão lançar todos os monecos Gema de primeiro. Mas é pré-venda, FGF. Já foi confirmado que isso é pré-venda. Tipo, eles consideram que o Pokémon não foi lançado ainda. Tá na pré-venda. Isso agora, tipo, não foi lançamento da Clayfable. Isso é, tipo, a pré-venda da Clayfable. Por isso que tá por Gema. Você paga pra ter ela antecipada. Infelizmente, isso é, tipo, uma das coisas mais bizarras que eu já vi, velho. De se fazer em um MOBA. Não tem problema, mano. Tu quer vim, tu vem. Tu quer vim, tu vem. Não tem problema, Pikachu. Esse Pikachu não sabe jogar. Como metade do meu time, mano. Eu queria poder destacar, mano. Eu queria muito fortemente poder destacar, né. Nossa Senhora. Esse Abisol provavelmente sabe que eu sou streamer, mano. Me matou e fez dancinha. Nossa, apertei dois botões e te matei. Uh! True Killer Pro. Briga-se junto. Valeu pelo follow. Tem razão, mano. Até que fim, achei suas lives. Acompanhe seu trampo no YouTube. Ah, bem-vindo, Fedjeff. Que bom que você acompanha lá no YouTube. É, não deu. Essa turn saiu? Ele girou? Sim. Vou abrir logo o personalizado que eu vou testar a Clefable, mano. Ah, o Snorlax morreu, cara. Cara, eu queria aproveitar aqui agora para eu tancar o que eu posso, cara. Opa! Opa, opa. Deixa eu destacar, deixa eu destacar, deixa eu destacar, deixa eu destacar. Se deixar destacar é humilde, se deixar destacar é humilde. Mas não vou deixar destacar. Nossa Senhora, errei. Errei full a skill. Não, o Slow não era para começar a fazer, cara. Teamfight estourando o centro, velho. Teamfight estourando o centro. Teamfight estourando o centro. O Slow é emocionado. O Slow costuma fazer isso bastante, velho. O Slow é muito emocionado. Ele tem a Teamfight comendo o centro do lado dele. Eu acho que é um bom momento para eu poder matar o boss, né? Tem a Teamfight aqui do meu lado. Acho que é um momento muito bom para eu tentar matar o boss. Ah, que mentira, velho. Tomei o que aqui, velho? Confusion Surf. Cadê a humildade? Mano, do que você está falando? Tem que descer lá embaixo agora, velho. Não, desce lá em cima, panda. Muito bom. Cada dia é mais esperto, mano. Cada dia é mais higênio. Que tapa, que tapa. Deixa eu ajudar o Slow mais rápido que eu consiga aqui, velho. Olha o meuzinho aqui. Olha o meuzinho ali. Esse Buster dele ali. Spot onde é que ele está. Ai, Agility. E eu estacar? Não! Não! Mano, essa partida aqui está tão estranha que eu não consigo destacar de jeito nenhum, cara. Não, 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 não. Ele vai pontuar, ele vai pontuar. Não, não pontua, não, não pontua, não. Não! Ah! Nossa Senhora, velho. Nossa Senhora. Ô, agonia no fundo do meu coração. Tomar um stun que demora, derrete minha vida inteira, velho. Eu tomo um stun, não consigo fazer... Ih, começaram de novo, mano. Por que os caras começam a fazer objetivos sem necessidade menor? Tipo, eu realmente não consigo entender, velho. A gente vai perder aquele regeleto ali. Olha lá, olha lá, perdemos. Mano, por que os caras... Mano, é tipo, é muito estranho. Os caras reiniciam objetivos sem poder jogar, tá ligado? Sem poder fazer o objetivo mesmo. Ah, não tenho o que fazer. Por que não dá de furril? Porque eu não gosto de furril. Simples assim. A verdade é que é bem simples. Abre só o pontuador, abre só o pontuador. Eu não tenho paciência, cara. Eu não consigo destacar, velho. Eu não consigo destacar. Fedef, eu começo as lives a partir das oito e são todos os dias menos sábado. Quem é o jungle mesmo, velho? É o do Dill? O jungle é o do Dill? Não, não, não. Eu vou pra base mesmo. Eu quero fazer side aqui. Eu fui no top pra tentar destacar, velho. Mas o top foi tão excelente que eu não consegui destacar de jeito nenhum. Ele acaba meio dia pra VT? Basicamente sim, eu acabo meio dia pra VT. Basicamente é isso. Valeu, Fedef, vocês devem ser muito mais que bem-vindos, cara. Aí pra galera que fica na dúvida, a descrição da... O link da live sempre fica na descrição dos vídeos, mano. Meu pai amado. Meu pai amado. Grave tá aqui mesmo. Dança aí de novo, abissolas. Dança aí de novo, abissolas. Fica dançando, pô. Negócio ficar chato, pulando de um lado pro outro mesmo, velho. Deixa eu pegar a vida rapidão. Deixa o ultimate. Opa, quatro, três, dois, um. Essa vez foi. Terminou o banho do mês? Terminou o banho do mês, sim, mano. Pode jogar lá personalizado? Já tenho ela? Sim, pode jogar, mano. Lá personalizado pra quem quiser entrar, mano. Eu só vou fazer lá personalizado pra testar aquele efeito mesmo. Ai, meu Deus do céu. Que agonia essa partida, mano. É, meu Deus do céu. Obrigado.